Maternidade, estado, qualidade de mãe, laço de parentesco que une a mãe aos filhos. A indústria carrega um olhar distorcido sobre o que é a maternidade. A mulher é geradora de uma vida que carrega os seus genes, o que seria uma parte dela. Com isso, seus laços são eternos. Porém, a maternidade é mais que mero estado, é uma responsabilidade, que na maioria das vezes é direcionada às mulheres. Assim como no filme Juno, também dirigido por Jason Reitman e roteirizado por Diablo Cody, Tully aborda a maternidade como tema. Porém, agora há uma protagonista mais velha e experiente no assunto. Marlo, interpretado por Sherry Steron, é casada e mãe de duas crianças, Sarah e John, e está grávida do terceiro filho. Nessas condições, a personagem possui uma aparência cansada e descuidada, dando a entender de que ela passou por momentos difíceis e que a deixaram naquele estado. Mas não é somente a aparência que está comprometida, o psicológico também está. E é isso que torna Marlo uma personagem completamente real. O filme acompanha a protagonista com afinco, para enfatizar o quanto a rotina dela é repetitivamente cansativa. Assim, o diretor opta por recortes rápidos, como a troca de fraldas, preparar o café da manhã, levar as crianças para a escola, dentre outras atividades. Seu marido, Drew, não é ruim e nenhum pai é ausente. Porém, não possui sensibilidade e atenção às questões domésticas e femininas. Ele também tem sua própria rotina de trabalho e atividades, e nela se acomodou. Com a chegada do novo filho, sendo a única responsável pelo recém-nascido, Marlo acaba por não conseguir suportar a rotina e chega ao auge da sua exaustão. A personagem só toma consciência de que precisa de ajuda após surtar com a diretora da escola de um dos seus filhos. Não, não, não. O Jonah está brilho, ele é ótimo. Oh, meu Deus, diga o que você quer dizer. Você odia o meu filho. Você odia a nós. Depois deste ocorrido, ela decide por contratar uma babá noturna, na qual seu irmão havia indicado. E eis que aparece Tully, interpretado por Mackenzie Davis. Tully é uma jovem alegre e descontraída, que passa a cuidar do bebê e da própria mãe. Ao longo dos dias, Marlo e Tully aos poucos criam um vínculo de confiança e amizade. A presença de Tully deixa a rotina da protagonista menos desgastante e o seu humor e a aparência melhoram ao passar dos dias. Tully arruma a casa, cuida do bebê, mas possui uma característica quase fantasmagórica, pois só quem tem contato com ela é Marlo. Os outros da sua família, que moram na mesma casa, não sabem quem é a babá e nem a sua aparência. E isso é interessante também para demonstrar o quanto aquelas pessoas, mesmo estando na mesma casa, são ausentes umas das outras. A partir do segundo ato, o filme deixa de focar nas relações entre Marlo com a maternidade e passa a abordar a relação dela com as suas lembranças. E assim, o filme ganha um teor psicológico. É bastante perceptível o olhar da roteirista, já que temos uma abordagem muito sutil e delicada da realidade feminina em suas questões maternas e existenciais. Até simples diálogos contribuem muito para a narrativa, mostrando a personalidade dos personagens. Em um dado momento do filme, em uma conversa entre Tully e Marlo, Tully afirma, Esse diálogo é muito sutil e o espectador entende exatamente o que ela quer dizer. Muitas mulheres possuem uma rotina desgastante e precisa dar conta de uma dupla rotina de trabalho. A percepção romântica que está sempre em uso da mídia mostra essas mulheres como guerreiras, fortes. Porém, sustentar esse arquétipo custa muito caro, já que sua estrutura emocional se corrompe. Marlo faz o que pode e o que não pode para sua família, mas é uma mulher deprimida, mas que possui um saudosismo de quem ela era. E Tully traz essa memória, sendo ela a representação da juventude da protagonista, do seu espírito livre e aventureiro. Então Marlo precisa deixar o passado para trás, só assim resolverá os problemas do presente. O importante apenas é seguir em frente. É claro que Tully é um filme que carrega um olhar sensível sobre o comportamento humano, mostrando um retrato menos glamuroso da maternidade, ressaltando o peso social que é colocado sobre as mulheres. O peso é tanto que ela se considera uma mulher diferente antes e depois da maternidade. Se há uma suposta magia em gerar uma criança, também há responsabilidade, esforço e tempo para lhe dar os cuidados necessários. E isso não diz respeito só às mulheres, mas aos homens também. O papel da mãe não exclui o papel do pai, papéis esses que ainda carregam uma base machista.